O que é o Júnior? O Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa. A gente pode qualificar os jogadores, que a gente vai ter um grande clássico. Boa em jogo para você, ligado na Globo. Vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Encara a marcação. Chega, firme e volta. Consegue tirar. Varane. Perdeu a bola. Cantê. Mbappé. Mbappé. E rasga para longe. E o juiz pega a falta. Mbappé. Pogba. Mbappé. Faz a abertura. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Dzeko. Mais uma bola para frente. Gingo. Olhou para a área. Bola esticada. E aí na base do lançamento. Gingo. Olhou para a área. Mas não está fácil para sair jogando, não. Faz a bola esticada. Fechou. Bateu. Pega. Sensacionalmente o goleiro. Outra bola lançada. Ele marca a falta. Mbappé. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Foi boa a bola, hein? Hernandes. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Varane. Fica um espaço muito grande entre os dois setores, né? É aquela história de preencher o meio campo. Criar no meio campo para oferecer aos atacantes jogadas de gol. Hernandes. Matuidi. Hernandes. Esse costume para dentro. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Zero a zero. É impressão minha ou começou meio travado o jogo, Casagrande. Não, está travado. Está difícil de algum time, um dos dois times, achar um espaço para sair no ataque ali, para criar alguma jogada. Está travado mesmo. Os times estão achando dificuldade de achar um espaço. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. Varane. Pogba. Bola esticada. Limpou. Dá até para riscar o chute. Mandar a bola para longe. Pavard. Mbappé. Matuidi. Bola foi boa. Lançamento foi feito. Bola foi boa. A virada dessa vez foi boa. Foi boa a bola, hein? Faz a bola esticada. Matuidi. Dá uma gingada. Faz o cruzamento para a área. Manda a bola para longe. Dominou. Olha que boa a bola. Gol. Gol da França. Gol da França. 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol. Olha que boa a troca de passes, olha. Um titi. Cantê. Hernandes. Matuidi. Chegou perigosamente. para o gol. Gol da França. Gol da França. Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto, a hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque. Tenta a jogada pela esquerda. Ele marcou só o tiro de meta. E nem pense aí em casa pra gritar, e o VAR, e o VAR! Jogada de escanteio, não tem VAR. Se a bola desviou e alguém fica na conta de débito da arbitragem. Pavar, Pavar. Vai ao ataque, tem ido pouco. Joga a bola... Toque de cabeça pro gol! Gol! Gol da França! Subiu mais alto que todo mundo, testa firme pro fundo do gol! Vai pra área... E guarda! Não vai! Não vai! Não vai! Ok! Ja! o prejuízo aumenta 3 a 0 tomando um chocolate é um atropelo Pogba um titi Mbappé e aí na base do lançamento serão 1, 2 3 minutos de acréscimo 3 minutos falta dele e rola amarelo pra ele não há uma decisão do árbitro que não vira reclamação fechou, bateu agora o árbitro apita fim de jogo muito bem terminou então a noite de quarta-feira amanhã o Globo Esporte vai e aí e aí e aí e aí